Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área hoje, galera, e estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo pra vocês sobre o concurso de carros do TJ Game da quarta temporada de Vida de Jovem. É isso mesmo, vocês vão escolher, mano, o carro que eu vou usar na quarta temporada de Vida de Jovem, beleza? Então, galera, pra isso acontecer, eu preciso que vocês comentem em todos os vídeos que eu faço esse tipo de conteúdo, beleza? Esse tipo de concurso, então você comenta aí, hashtag TJ fica com o carro, hashtag TJ não fica com o carro. Vocês decidem, mano, coloquem a tag aí embaixo nos comentários, agora, 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 não, coloca no final, porque vocês não viram o carro ainda. Quando vocês virem, vocês vão ter que escolher, pode crer? Então é isso aí, rapaziada, é o seguinte, antes de começar o vídeo, eu peço a vocês, deixa o like, mano, deixa aquele like pesado, aquele joinha mesmo pesado, e se inscreva aqui no canal, mano, pra dar aquela fortalecida, vamos chegar aos 2 milhões, beleza? Vamos chegar aos 2 milhões, porque falta pouco, mano, e se todo mundo se inscrever, mano, a gente chega aos 2 milhões. E outra, se a gente chegar aos 2 milhões antes do mês 5, a gente vai fazer um filme do Vida de Jovem pra vocês, então é muito importante vocês ajudarem a compartilhar, beleza? Eu conto com todos vocês, mano, o canal do TED, mano, vai tá na descrição, passem lá e se inscreva também, beleza? Tamo junto, velho, é nóis, bora pro vídeo. Manos do céu, manos do céu, Ted Snow, Ted Snow, que vocês conhecem bem, entendeu? Eu tô fazendo vários vídeos mostrando pra vocês os carros que o Ted Snow tá me mostrando, né? Pra, tipo, aquele concurso e tal, e eu acho que o carro de hoje vai ser muito legal, mano, porque ele falou que o carro de hoje era um carro muito ultra, mega, power, blaster, potente, caro, mais rápido do mundo. Eu falei, eu já pensei na Bugatti de novo, né? Porque ele me mostrou uma Bugatti Divo, que foi o show de bola, mano. Mas hoje eu tô aqui, mano, ó, peguei aqui o carro do Maureka, entendeu? Pra, porque o meu carro tá na revisão e tal, peguei o carro do Maureka pra dar uma fortalecida, beleza? Aí ele falou, ah, pode ir lá com a minha Diabo Verde, eu falei, beleza então, mano. Aí eu já peguei já, tá ligado? Peguei já. E eu vou lá, mano, que eu só parei aqui pra iniciar o vídeo mesmo, mano. É logo ali embaixo, mano. Ted Snow tá logo ali embaixo. Caraca, as ruas tá vazias hoje, mano, ó. Ted Snow tá logo aqui embaixo, mano. Falou que o carro tá estacionado ali e o carro é top demais. Eu tô até ansioso, minha mão tá até suando aqui, mano, ó, tá até suando. Ó, apareceu um carro ali. Eu pensei que não ia aparecer, mas apareceu. Tô descendo aqui, mano. Esse carro do Maureka, eu vou te dizer, mano, é um carro que eu andaria e eu teria um sem dó. Eu tenho uma galhada, mas é um pouco mais antiga, entendeu? Esse aqui, mano, já é um carro mais, cê sabe, né? Mais avançado, mais novo, entendeu? Mas é dele, né, velho? Então não posso ter um carro igual o dele. Eu acho que é mó palho. Deixa eu esperar o sinal aqui, mano. Não quero tomar... Eita, o cara sai gritando no telefone. Não posso ficar invejando as paradas dele, tá ligado, mano? Isso aí é dele, então eu não vou ter um igual, não. Porque eu acho mó palho ter carro igual, tá ligado? Mas tá de boa, tá de boa. Isso é o de menos. Isso aí eu sei que vocês vão me ajudar a escolher o carro, mano. Beleza? Então eu tenho certeza que todo mundo vai comentar aí, mano. Vai deixar a sua opinião, beleza? E eu preciso que vocês deixem opinião pra que esses vídeos dão certo, beleza? Que no final de tudo, na hora que acabar, sair o veredito, eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando o carro novo. Pode crer? Estamos chegando. Ele falou que tá logo estacionado ali, ó. E só vamos, mano. Vamos chegar aqui, ó. Tchau. 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 Você é que fala, mano. Você é que fala, é, você... Sei lá, mano. Ultrapassa os limites, tá ligado, mano? Um Koenigsegg... É? Maioral, você já trouxe um Regueira, mano? Agora, você tá trazendo um Aguirra R, mano. Olha desse carro, doido. Esse carro corre demais, doido. Esse carro acho que nem... É perigoso até dirigir esse carro aí. Tá desnudo. Na moral, mano. Você curte os Gkäde funciona esse dturn? Meiii maaow! É o que? Você curte o carro então esse... Claro que eu curto! Quem não curte um Koenigsegg desse, mano? Olha isso aí, véi. Caralho, mano, tenta abrir as portas dele Pra ver se, os porta-malas aí Pra ver se funciona, mano Deixa eu dar uma olhadinha pra mostrar pra galera aqui Que você tá ligado que eu tô filmando tudo, né, mano Tô filmando tudo todo dia, né Tá ligado, né Caraca, mano, olha como é que o carro abre O carro parece um Transformers, mano O carro Caraca, o motorzão Olha o tamanho desse negócio de scan de descarga aqui, velho Olha isso aqui Olha, não, olha a largura, Ted Olha a largura do pneu, mano Só olha a largura do pneu Parece caminhão, né, mano É, doido, caraca, mano Que loucura, mano Olha aqui a frente, caraca, mano O carro, tipo, se desmonta todinho Olha o símbolo aqui, ó Será que o que tem debaixo dessa tampinha aí, Ted Snow? Eu acho que é... Deve ter uma barra de ouro, né Porque pelo preço desse carro não é possível, mano Deve ter uma barra de ouro aí, de diamante, não sei Caraca, olha o interiorzinho dele Todo de fibra de carbono O carro tá todo no par, né Todo Tchunaro Cadê? Fecha as portas dele aí, Ted Snow Rapidão Vou poder dar aquele... Aquele... Como é que fala? Aquele test drive Vou poder mesmo? Aham Caraca, fila aí, então, mano Isso aqui tá lá pra uma soma ele, ó 54% 54% de desconto Você vai me dar nesse aqui? É, mano Caraca, olha o painel desse carro aqui, mano Olha só, mano As luzinhas, como é que fica, ó É Aí, Ted Snow Vou logo te avisando, mano Tá ligado que, tipo Eu gosto de ver os carros Como é que fica a noite também Porque a noite, mano É a hora mais prazerosa de andar de carro Você tá ligado, né Então, tipo assim Eu acho Que a gente vai andar agora A gente vai sair Vou até deixar Até deixar a Lamborghini ali Mas eu já tranquei ela já Vou fazer o seguinte Eu vou sair, mano E a gente vai andar, mano Até escurecer Pode crer? Porque eu quero ver o painel Eu quero ver o painel Tá tirando foto? Tá tirando foto? Ah, moleque Eu quero ver o painel desse carro aqui, Ted Snow Eu quero ver ele de noite Eu quero ver a máquina Tá ligado? Porque esse carro aqui, mano É um carro Não sei, velho Como é que eu posso dizer? Eu não tenho palavras Pra descrever, mano O que é esse carro, mano Na hora que ele passa, mano É outro nível, tá ligado? Na hora que ele passa É outro nível Mas beleza Beleza Vamos lá, mano Vamos dar uma volta aqui, ó Vamos fazer o primeiro test drive, ó Nossa, o carro parece Nossa, velho O carro parece Que fica, tipo, sei lá, mano Tipo, nas nuvens, tá ligado? Na hora que você acelera, mano Ó, um carro macinho, mano Ó, ó Ó isso aqui Ó isso aqui É gostoso Gostoso de dirigir, mano O carro todo esportivão, mano Eu fico doido, mano Com umas paradas dessas Na moral, não consigo Consigo nem meditar direito, tá ligado, mano? Mas beleza É o seguinte, Ted Snow Eu Eu quero um carro novo Eu quero um carro, tipo Inovador, tá ligado? Inovador E se a galera escolher esse carro aqui, mano Se a galera escolher esse carro aqui Quiser que eu fique com esse carro aqui Eu vou ter que ficar Então essas paradas de porcentagem Que você tá falando Tá tudo no vídeo Sacou? Tá tudo no vídeo Então você vai ter que dar essa porcentagem Ah, a pessoa vai A pessoa escolheu Por exemplo Ah, Bugatti Divo Então você vai ter que me dar a porcentagem Que você me falou lá no vídeo Beleza? Tá combinado, né? Tá combinado Nossa, esse carro cospe fogo, mano Eu tô escutando o fogo O fogo lá na descarga, mano Tô escutando Na moral O carro é top demais, Ted Snow Top demais, mano Top, né, mano? Aí, ó Abre o sinal, mano Vou meter o pé Aí, na moral Eu queria dar uma esticada Mas tá ligado? Pra dar uma esticada Tem que ser só na BR, né, mano? Eu tenho medo de dar uma esticada aqui, mano E sei lá, mano Bater ou uma coisa assim Porque o carro O carro não é meu, né, velho E bater um carro que não é meu É, tipo, vergonhoso, mano É vergonhoso Pois é, mano Pois é, mano É um carro muito caro, né? É um carro caro É um carro muito caro Então eu não sei Eu não sei Eu não tenho certeza ainda Mas Mas tá Pelo menos eu tô fazendo um vídeo E é isso que a galera quer, mano As pessoas querem que eu faça o vídeo Pra eles poderem escolher o carro que eu vou ter Rapaz, que responsabilidade, né, velho Que eu tô botando na mão Desses pessoal que tão assistindo, né, não? É, mano Tipo assim Eles vão ter que ir Eles vão ter que ir Responder aí, mano Tipo assim Eles que vão decidir Se não comentar, mano Quem comentou vai decidir, entendeu? Então por isso que é importante Todo mundo deixar a opinião, mano Hashtag fica com o carro Hashtag não fica com o carro É só isso que eu quero saber E a galera que tá assistindo, mano Comentem agora, mano Comentem agora Porque se você achou que eu devo ficar com o carro E você não comentou E a maioria que acha que eu não devo comentar Eu não vou ficar, beleza? Então deixa a sua opinião agora, mano Comentem aqui embaixo Deixa nos comentários aqui Que vai ser GG demais, beleza? Agora, Tézio Deixa eu te falar, mano Vamos dar mais uns rolês aí E quando estiver quase anoitecendo Ou já de noite A gente volta lá pra gente pegar a Lamborghini Beleza? Ó, vamos Aí, na moral, mano Na moral Olha esse painel de noite, mano Parece, sei lá, um avião Parece um avião, mano Esse carro parece um avião Eu não consigo entender, mano Eu não consigo entender Como que uma pessoa tem esse carro E quer vender, tá ligado? Acho que se eu tivesse um carro desse Eu não ia querer vender nunca, mano Eu ia deixar guardar, né, caralho Não, nem isso, tá ligado? Sim, sim, nem isso, mano Ó, vamos fazer o contorno aqui, mano Eu vou pegar a Lamborghini E vou ter que ir embora, tá ligado? Tem que ir embora Alugar o que? É verdade, é verdade, é verdade Pra dar uma testada bem monstra mesmo, né? Deixa eu parar aqui, mano Ó Aí, Ted Snow Na moral Tem que ir lá entregar esse carro aí Do maureca Mano, é o seguinte, Ted Snow Muito obrigado aí, mano Muito obrigado, velho Por me fortalecer Por me fortalecer O test drive no carro, tá ligado, mano? Claro Pode ficar tranquilo, mano Que assim que sair o veredito Todo mundo decidir, mano O que eu tenho que fazer Eu vou, eu vou logo te avisar logo Falar aí, ó Ted Snow A galera escolheu tal carro Aí você já separa pra mim Pode crer? Demorou então, mano Eu vou lá em casa lá, mano E é isso aí Caralho, buzinado Esse bicho é doido, ó É isso aí Caralho, mano Deixa eu meter o pé, mano Que esse Ted é doido, mano Aí, galera É o seguinte, mano Eu vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? Eu espero que todos vocês tenham curtido muito o vídeo Deixa aquele like antes de sair, mano Se você não deixou até agora Não deixe de sair, mano Antes de deixar o likezão Eu acho que me embolei todo Mas, tipo Antes de sair Deixa o joinha, beleza? É isso que eu quis dizer Então, fortalece aí, mano Não custa nada Isso ajuda muito o vídeo Se inscreva aqui no canal Se você não for inscrito Passem no canal do Ted Snow também, beleza? Vai estar na descrição Então é isso aí, mano Tamo junto É nóis E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho